Policiais civis e militares prenderam, nesta quinta-feira, 14, dois milicianos em um depósito de desmanche de veículos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles são suspeitos de utilizar o local para clonar carros roubados e armazenar peças que seriam revendidas no mercado clandestino. Três veículos foram recuperados e centenas de peças de carros roubados foram apreendidas Foto, divulgação, Polícia Civil Anderson e Eduardo. Bento Ferreira, conhecido como Duda, e Edivaldo da Silva Gomes, o Didi, foram presos em flagrante. Três veículos foram recuperados e centenas de peças foram apreendidas. O depósito ficava na localidade conhecida como KPM-34, em Nova Iguaçu, e pertence à milícia da região. Peças no depósito utilizado pela milícia, localizado no KPM-34, em Nova Iguaçu Foto, divulgação, Polícia Civil a operação contou com policiais civis da 56ª DP, Comendador Soares, além de militares do 20º, Mesquita, e do 22º BPM, Maré. Segundo a Polícia Civil, Anderson já havia sido preso em flagrante com centenas de munições de uso restrito, pistolas, revólveres, espingardas e fuzis, mas cumpriu a pena e estava em liberdade. O local era utilizado pela milícia de Nova Iguaçu para clonar e desmembrar carros roubados Foto, divulgação, Polícia Civil.